Depois que um filme provocou a ira de muçulmanos e após tantos pedidos para retirá-lo do ar, este humorista resolveu dar uma resposta musical. Ele fez uma versão da música Imagine, de John Lennon, sugerindo o mundo sem YouTube. No refrão ele diz, imagine outras pessoas ditando o que vemos no YouTube. O vídeo que brinca com vários sucessos da web foi postado, é claro, no YouTube. Confira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho